Fala meu aluno, minha aluna, meu futuro aprovado, ó, por cá professor Wendel Silva, teu professor de matemática e raciocínio, lógico, meu irmãozão, tem muita coisa legal, é claro, para a gente trabalhar durante a nossa aula de hoje, tá bem? Durante esse nosso super evento, passar os principais bizus para a tua prova e é claro aí, para você garantir a tua tão sonhada aprovação, tá bem? Tudo isso aí a gente vai abordar no nosso super, ó, super aula de hoje, tá certo? Tem muita coisa legal aí para trabalhar nessa super aula, tá certo? Antes da gente começar a nossa aula, eu quero pedir para você, você meu aluno aí, ó, que ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, ó, Instagramzinho aí na tua tela, tá certo? Arroba, prof. Wendel Silva, tá bem? Ficarei muito feliz em te ajudar, qualquer dúvida que você tiver em relação à nossa aula, em relação aos conteúdos que a gente vai abordar durante a nossa aula de hoje, ó, você pode mandar para mim que eu ficarei muito feliz aí em te auxiliar, tá certo? Belezinha? Tranquilo? De boas, professor, ó, show de bola, não é? Então, meu irmãozão, sem mais delongas, bora lá para o nosso materialzão, ó. Eu quero que você analise comigo um ponto aqui dentro do nosso materialzão da nossa aula de hoje, ó, nossa primeira questão do nosso super materialzão da nossa aula de hoje. Olha só o que que eu preparei para vocês, meu irmãozão, ó, nossa primeira questão aí, questãozinha bem legal, olha só aí, ó, olha o que que essa questão diz, é uma questão bem interessante, né, ó, o número de série de um cartão de crédito, ele possui 14 dígitos, olha só, 14 algarismos, perdão, todos os números inteiros de 0 a 9, a soma de, olha o detalhe da questão, ó, a soma de 3 algarismos em posições consecutivas é igual a 18. Ele está dizendo que a soma de 3 algarismos em posições consecutivas é igual ao número 18. O que que eu preciso que você avalie comigo dentro dessa situação, ó? O que ele está dizendo para mim é que se eu somar, ó, 3 algarismos consecutivos, o resultado é quanto, ó, 18. Se eu for lá e somar mais 3 algarismos consecutivos, o resultado também é 18 e assim sucessivamente. O que que eu preciso que você entenda comigo, ó, o que eu preciso que você entenda comigo é o seguinte, ó, como eu não sei quem é esses 3 algarismos consecutivos, eu vou chamar de quê, ó, de A, de B e de C. Por que, professor? Porque a gente não sabe quem são eles, tá bem? E aí você, de novo, ó, A, de novo, B, C. Aí, de novo, por que que você só está usando o A, o B e o C, professor? Porque ele mesmo falou, ó, são 3 algarismos consecutivos, entendeu? Se são só 3, então vou usar só o A, o B e o C. Aí, de novo, ó, A, B, C. Aí, de novo, A, B, C. E aqui, ó, A, B. Pois já não tem mais o C. Então, professor, o que que nós vamos fazer aqui, ó? O que eu preciso que você entenda é que cada letra parou em cima de um número, ó. Por exemplo, ó, letra A parou em cima de quem, ó, letra A parou em cima do 7, letra B parou em cima do X e letra C parou em cima do 8. Ele está dizendo para mim que a soma de 3 dígitos consecutivos tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao meu número, ao meu número 18, não é? É, ó, você tem 8 mais 7, 8 mais 7 dá quanto? Dá 15, não é? Então, 18 menos 15 é igual a quanto? É igual a 3. Então, esse número que vai estar ocupando, ó, a posição X, ele vai ser qual número, professor? Só, ó, ele vai ser ocupado, ó, por esse meu número 3. Ou seja, a minha primeira questão, gabarito correto, gabarito letra A, como você pode observar. Entendeu? Uma questão bem tranquila, um jeito bem simples aí. É claro que se resolver, como você pode observar. Então, segredo para questões como essa, o detalhamento é isso, tá, ó. Ou seja, você vai resolver dentro desse ponto no qual eu passei para você, tá certo? Beleza, professor? Beleza, tranquilo. Bora agora para a questão de número 2, ó. A questão de número 2, ela é um ponto que se trata de quê? Se trata de relações arbitrárias entre pessoas, lugares e eventos. Ela é, melhor dizendo, a minha associação lógica, tá bem? Ela é a minha associação lógica. Professor, como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? A gente vai ter que montar uma tabela e organizar as informações que ele passa nesse enunciado, ó. Primeiro ele fala, Vera, Ana e Sueli são irmãs e costumam estudar juntas, mas quando elas vão estudar, é difícil decidirem qual a matéria que estudam primeiro, pois uma delas prefere uma matéria diferente. Aí as informações só. As matérias preferidas são matemática, português e ciência. Os namorados das três são Júlio, Sando e Felipe. Item 3. Vera não gosta de matemática nem de ciência. A menina cujo namorado é Júlio gosta de ciência. O namorado de Sueli é Felipe. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Primeiro, vamos construir a tabela. Como é que eu vou construir essa tabela, professor? Eu tenho três pessoas, ó. Quem são elas, ó? São Vera, são a Ana e também, ó, a Sueli. Aí você vai montar a tabelinha aqui, ó, do jeito que eu estou montando aqui. Cada uma delas tem um namorado e cada uma delas prefere uma matéria. Primeiro, a matéria é qual, ó? Matéria, matemática. A outra matéria é o quê, professor? A outra matéria é português. E a outra matéria é qual, professor? É ciências. E os namorados de cada uma são quem, ó? São Júlio. São Júlio. É Sandro. E o outro é quem, professor? O outro é o Felipe. O que é que nós vamos fazer a partir daqui? Agora a gente vai fechar a nossa tabela, tá bem, ó? Fechar aí a nossa tabelinha para a gente poder organizar as informações que a gente tem, ó. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai excluindo possibilidade por possibilidade de acordo com a informação que a gente vai coletando. A primeira informação, Vera não gosta de matemática e nem de ciência. Então, aonde tem a Vera, a gente vai excluir, ó, matemática e ciências. Então, a Vera gosta de quê? A Vera gosta de português. Se ela gosta de português, nem a Ana vai gostar de português e nem a Sueli vai gostar de português. Próximo ponto. A menina cujo namorado é Júlio gosta de ciências. Pronto. Se a Vera gosta de português, então ela não é namorada do Júlio. A gente já descarta essa informação aí, ó. O namorado de Sueli é Filipe. Cadê a Sueli, ó? O namorado da Sueli é Filipe. Se o namorado da Sueli é Filipe, então nem a Ana namora com Filipe e nem a Vera com Filipe. E nem ela, Sueli, namora com Sandro e nem com Júlio. Então, sobrou o quê? Sobrou que a Vera namora com Sandro. Se a Vera namora com Sandro, a Ana não namora com Sandro. A Ana namora com quem? Com Júlio. E ele falou, a menina cujo namorado é Júlio gosta de ciências. Então, ó. Ela gosta de quê? A Ana? De ciências. Se ela gosta de ciências, aí eu tenho aqui que a Sueli não gosta de ciências. E nem, olha só, pensa comigo. E nem a Ana pode gostar de matemática. Então, quem gosta de matemática é a Sueli. Observa comigo que a gente organizou todas as nossas informações em forma de uma tabela. Como a gente organizou todas elas em forma de uma tabela e foi excluindo possibilidade por possibilidade, desse modo aí a gente já chegou aí a uma resolução. O que a gente vai fazer? Vai julgar as alternativas, ó. Letra A. O namorado de Ana é Júlio? Olha lá para a Ana. O namorado da Ana é Júlio? Sim, professor. É Júlio. Então, ó. Gabarito correto. Gabarito letra A. Letra B. O namorado de Vera é Júlio? Não. O namorado da Vera é o Sandro. C. Ana prefere. Olha só isso aqui, ó. Ana prefere estudar matemática? Olha, Ana. Ana prefere ciências. Letra D. Sueli prefere estudar ciências? Olha lá. Sueli. Sueli prefere matemática. E letra E. O namorado de Vera não é Sandro. Muito pelo contrário. O namorado da Vera é o Sandro. Então, o que você pode observar comigo aí, ó. A gente montou a tabela. Ela excluiu a possibilidade daquilo que a gente estava apresentando. Agora aí a gente chegou a um resultado correto, tá bem? Então, bora lá agora para a nossa próxima questão, tá? Próxima questão. Questãozinha aí, é claro. Questãozinha de número 3, tá? Questãozinha aí de número 3. Analisa o que o examinador propôs para a gente dentro do enunciado dessa questãozinha, tá bem? Então, vamos lá comigo, ó. Minha questãozinha de número 3. Olha o que ele propõe para a gente na questão de número 3, ó. Ele propõe o seguinte ponto. Um bolo pesa 1.600 gramas e ele foi cortado em 5 pedaços, sendo um deles mais pesado e os outros 4 com o mesmo peso. Um pedaço maior tem o mesmo peso dos pedaços menores. Aí ele falou, o pedaço maior em gramas é, primeiro, se ele vai ter esse pedaço, vai ser cortado em 5 pedaços, é só tu prestar atenção comigo, ó. 1.600 dividido por 2 dá quanto? Dá 800. Para cada um, então, ó. O pedaço maior vai ter 800 gramas e o pedaço menor vai ter 800 gramas. Esse pedaço menor vai ser dividido em quê? Vai ser dividido em 4 pedaços. Então, cada pedaço menor vai ter 200. Mas como ele pede o pedaço maior e o pedaço maior que é quanto, ó? É 800. Então, gabarito que a gente pode concluir, ó. Gabarito qual? Gabarito letra B de bola. Ou seja, ele pediu aí o pedaço maior em gramas, como você viu, como é bem tranquilo, essa questão de número 3, né? A gente já chegou aí ao resultado tranquilamente, sem precisar bater cabeça nenhuma, né? Então, agora a gente tem mais um ponto que é a nossa questão de número 4. Olha o que a questão de número 4 passa para a gente, ó. A questão de número 4, ela passa o seguinte. Cada símbolo representa um número de símbolos diferentes. Representa um número diferente, ó. Você tem ali, ó, P, P e P. Dá igual a 33. É só você dividir. 33 por 3 dá quanto? 33 por 3 dá 11. Quer dizer que cada pedaçozinho desse, ó, ele é igual a quanto? Ele é igual a 11. Aí, aqui você tem, ó, P, que a gente já sabe que é 11. Aí, você tem ali delta mais delta. Delta mais delta, ó. Se o P é 11, então, delta mais delta só pode ser quanto? Para dar 21. Delta mais delta só pode ser 5. Então, ó, o Pzinho é 11. O delta é 5. E aqui você tem, ó, delta mais P mais beta igual a 19. É só você somar, ó. P, que é 11, mais delta, que é 5, dá igual a 16. E aí, você vem, ó, ó, 19 menos 16 é igual a quanto? É igual a 3. Então, ó, o beta é igual a quanto? O beta é igual a 3. Aí, bem aqui, você tem essa expressão, ó, beta mais P menos delta é igual a quanto? Quanto que é o beta? O beta não é 3? Então, 3 mais 11, que é o P, menos o delta, que é igual a 5, dá igual a quanto, ó? 3 mais 11, 14. 14 menos 5 dá igual ao número 9, ó. Gabarito qual? Gabarito letra D, ou seja, a gente já chegava aí ao esquema de resolução da questão de número 4, questões da tua banca. Aliás, todas as questões são da tua banca, tá? Ou seja, detonando aí de modo geral as questões da tua banca, tá certo? Bora lá, bora pra mais uma, bora tocar pra frente. Questão agora, ó, de número 5, ó, essa aqui é bem interessante. Olha o que que essa questão de número 5 propôs. Todos os dias, de segunda a sexta, João faz exatamente 20 flexões de braço, como parte de um treinamento físico. Aos sábados e domingos. O treinamento continua, mas ele faz apenas 10 flexões cada segunda, olha, cada 10 flexões no final de semana em cada um dos dias. Aí ele fala, segunda, o último dia de treinamento cairá. Olha só, Se o treinamento começar na segunda, o último dia de treinamento vai cair em qual dia? Primeiro, ó, vamos lá organizar. A semana tem o que? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo. Durante esses dias da semana, de segunda a sexta, ele faz o que? 20, 20, 20, 20, e 20. No sábado e no domingo, ele faz 10. Então, em uma semana, em uma semana, ele faz um total de quantas flexões? 20 mais 20 mais 20, dá igual a 80, 80 mais 20, 100, 120. Então, ele faz 120 flexões, ó, por semana. E diz uma coisa, qual é o total de flexões que ele quer fazer ao todo? Né? 3.200? Então, você vai dividir, ó, 3.200 dividido por 120. E aí, eu quero que você pense comigo, ó. 3.200 dividido pelo meu número 120 é igual a quanto, professor? Aí, você pensa comigo, ó. 3.200 dividido pelo meu número 120. Dá igual a quanto? Aqui, só pode pegar bem aqui, ó. 2 vezes 120 dá 240, né? Eu tenho 320 menos 240 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 80, ó. 80 é menor do que 120. Puxa o zero aqui, 800. 800 dividido pelo meu número 120 dá igual a quanto, professor? Dá igual ao meu número 6, ó. 6 vezes 120 dá igual a quanto? Dá igual a 720. 720 para 800 sobra quanto, ó? 80. Então, esse treinamento aí, ó, vai ter o quê? 26 semanas e vai sobrar 80, o quê, ó? 80 flexões, não é? Flexões. Aí, eu quero que tu entenda comigo o seguinte, ó. É só tu contar. Ele vai fazer 20 na segunda mais 20 na terça mais 20 na quarta. Então, quando vai que ele vai concluir o treinamento? Na quinta-feira que vai ser o quê? Que vai ser o dia que vai fechar as 80 flexões sobrando. Então, ó, vai terminar quando esse treinamento? Em uma quinta-feira gabarito qual, professor? Gabarito aí letra B de bola, tá? Ou seja, como você pôde observar, não tem muito segredo aqui não, tá? Só manter a organização já chega aí no resultado correto, tá bem? Então, bora lá para as nossas questões. Dando continuidade comigo, ó. Próxima questão. Questãozinha de quê, professor? Ó, questãozinha agora de número 7. Ó, de número 6. Olha o que que ele fala pra gente, ó. Em uma fábrica de produção de robôs? Aí ele diz, ó. Em uma fábrica de produção de robôs registrou-se o número total de robôs? Aí ele fala produzidos em 3 anos. No primeiro ano foram produzidos o quê? 2 quintos do total. No segundo ano 1 terço do total. E no terceiro ano foram produzidos 8 robôs. Aí ele fala, ó. O número total de robôs produzido no primeiro ano foi. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Quero que você pense comigo do seguinte modo, ó. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho o meu primeiro ano. Ó, primeiro ano. eu tenho aqui o meu segundo ano e tenho aqui o meu terceiro ano. Primeiro ano foram produzidos quanto? 2 quintos. Segundo ano? 1 terço. Terceiro ano foram produzidos quanto? oito robôs. O que você tem que observar aqui comigo é que você tem o quê? Você tem número fracionário e número inteiro. Primeiro a gente vai resolver quem? Os números fracionários que estão mais fáceis aqui. Eu tenho o quê? 2 quintos mais 1 terço. Eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes. A primeira coisa que você tem que observar é a parte de baixo. Quem é a parte de baixo aqui, ó? É o número 5 e o número 3? São números primos, não são? Se são números primos, você pode fazer o quê? Você pode usar lá o bisuzinho da borboleta, ó. 5 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 15. Aí você vem aqui, ó, rapidinho. 3 vezes 2 6 5 vezes 1 5 6 mais 5 é igual a 11. 11 em um total de 15. Aí você tem o quê, ó? 11 em um total de 15 é o primeiro e o segundo ano. Então, 11 em um total de 15 mais quem, ó? Mais o número 8 que são 8 robôs. Você tem que observar comigo que você tem bem aqui, ó, um sinal de mais. Você não pode fazer nada. Você vai usar uma coisa que a gente chama de bisudo complementar. Como é que funciona o bisudo complementar, pessoal? Você olha para cá, para a parte de baixo. qual é o número que está aqui embaixo, ó, né? O 15 é o 15. Então, quanto que falta para fechar o 15 sobre 15 que é um inteiro? Falta quanto? Falta 4, não é? 4 em quê? 4 em um total de 15. Aí o que é que você vai fazer, ó? você vai mandar esse sinal de mais embora e no lugar do sinal de mais você vai trazer o sinal de igual. Igual a quem, professor? Ó, igual ao número 8. E aí, ó, já pega a visão. Toda questão que tiver um sinal de igualdade você vai multiplicar cruzado. Tá bem, ó? Ó, então 8 vezes o número 15 é igual a quanto? É igual a 120. 120 dividido pelo número 4 é igual a 30. Só que 30 não é a resposta. O que é que ele está pedindo aí, ó? Ele está pedindo o número de robôs que foram produzidos no primeiro ano. no primeiro ano foram produzidos com a 2 quinto, não é? Então, a 2 quinto do total. Quem é o total, né? 30, ó. 2 vezes 30 60 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, foram produzidos, ó 12 robôs no primeiro ano. Show de bola? Tranquilo, professor? Tranquilo demais. Entendeu? É como eu falei pra você. Não tem segredo nenhum. E o bisudo complementar aqui, ó ele que é a chave pra resolução da questão. É de ficar ligado no detalhe. Olha sempre pro número de baixo. Se fosse um 12 aqui embaixo você ia lá e botava 12 sobre 12. Falta quanto pra fechar o 12 sobre 12? Sempre vai ser assim. Isso aqui é uma estratégia da gente tirar esse sinal de mais e trazer um sinal de igual pra gente não precisar ficar trabalhando com uma equação, tá? Dessa maneira eu acho bem mais simples, tá bem? Então gabarito, gabarito aí letra C, tá bem? Bora lá pra mais uma questão de número 7, ó Avalia comigo aí a minha questão de número 7 Olha só o que que ela passa pra gente dentro desse enunciado. Olha que legal. em uma empresa 5 funcionários conseguem preparar 15 caixas para despacho em 3 horas. O gerente de despacho quer agilizar o preparo dessas outras 4 caixas iguais às anteriores e gastar apenas 20 minutos nessa tarefa. esse gerente ele sabe que todos os funcionários à disposição desempenham tal serviço com a mesma velocidade. Para conseguir isso ele precisará deslocar para trabalhar junto com os outros 5 mais quantos? primeiro vamos organizar isso aqui é uma questão de regra de 3 composta aí você tem que lembrar de um bizu que eu vou te passar agora bizu de que? do processo e do produto o que é que está sendo produzido aí? está sendo despachado caixas não é? então você vai lá e coloca a grandeza caixas na coluna final as outras colunas você monta da maneira que você quiser mas o que está sendo despachado ou seja produzido que é caixas você vai lá e coloca na última coluna que é a coluna final tá bem? vamos comigo aqui professor então vamos lá estou trabalhando com a grandeza funcionários ó funcionários com a grandeza horas e com a grandeza caixas ele diz que tem quantos funcionários? 5 funcionários trabalhando por 3 horas só que aqui tem uma divergência aqui está em horas e o outro tempo está em minutos então sai mais fácil eu transformar o que? de horas para minutos ó uma hora tem quantos minutos? 60 se eu tenho 3 horas 3 vezes 60 dá quanto? 180 minutos então ó 180 minutos eles conseguem despachar 15 caixas aí ele disse ó ele vai despachar 4 caixas em 20 minutos ele precisa de quantos funcionários? aí eu quero que você lembre chegou aqui você vai multiplicar reto e na última coluna ó você vai cruzar tá? você vai multiplicar cruzado só que aqui antes da gente fazer esse cálculo a gente pode simplificar alguns valores ó cortar esse zero com esse zero simplificar o 18 por 2 ó 18 dividido para 2 é quanto? é 9 2 dividido para 2 é quanto? é 1 e aí ó você pode continuar o cálculo tranquilamente ó preste atenção comigo x vezes 1 x vezes 15 dá 15x igual a 5 vezes 9 vezes 4 então 15x é igual 5 vezes 9 é 45 45 vezes 4 é 180 esse número 15 que tá multiplicando ele vai para o outro lado dividindo então 180 dividido pelo meu número 15 é igual a quanto? é igual a 12 então serão necessários quantos funcionários aí? 12 funcionários a mais para poder completar esse tempo aí ou seja gabarito qual professor? gabarito letra B de bola gabarito correto questãozinha de número 7 tá bem? muito tranquilo muito de boas muito legal muito simples aí essa nossa questãozinha aí de número de número 7 tá bem? então bora lá para mais uma bora lá para a próxima bora lá para a nossa próxima questão que é a questão de número 8 olha o que que a questão de número 8 passa pra gente ó um caminhão percorreu 4 km em 42 minutos mantendo esse mesmo ritmo o tempo que esse caminhão gastará para percorrer 19 km será de quanto? primeiro vamos lá é uma questãozinha de regra de 3 simples ó ele vai 4 km em 42 ó minutos ele vai fazer 19 km em quanto tempo? x e aí você vem ó 4 vezes x é quanto? 4x 19 vezes o número 42 professor 19 vezes o número 42 é igual a quanto professor? professor é igual a 798 aí você pensa comigo esse número 4 que está multiplicando ele vai para o outro lado dividindo 798 dividido pelo meu número 4 é igual a quanto? é igual a 199,5 ó 199,5 o que? minutos só que aqui a gente tem que se ligar é o seguinte ó 199,5 ó uma hora tem quantos minutos? tem 60 minutos não é? se eu tenho 199 minutos aqui eu já posso dizer que eu tenho quantas horas? 3 horas e ainda sobram quantos minutos? 19 minutos e ainda sobra ó 0,5 minuto que é igual a quanto? que é igual a 30 segundos por quê? porque o minuto não tem não tem 60 segundos então é só eu multiplicar ó 0,5 vezes 60 que dá igual a quanto? que dá 30 segundos ou seja gabarito qual? ó gabarito letra D gabarito que satisfaz a minha questão de número 8 tá bem? ou seja questão de número 8 gabarito qual? professor gabarito aí letra D gabarito correto tá bem? bora lá pra mais uma bora lá pra questão de número 9 agora que o negócio tá ficando bom ó questãozinha de número 9 aí meu irmãozão ó questãozinha de número 9 ela fala o que pra gente? vamos lá a questão de número 9 ela fala o seguinte um reservatório ó isso aqui é legal tem um quinto de sua capacidade ocupada após a adição de 32.400 litros de água o reservatório ficou com 7 oitavos de sua capacidade ocupada a capacidade em litros desse reservatório é igual a galera que é muito simples ó primeiro pensa comigo o reservatório tava com 1 quinto de sua capacidade aí a pessoa foi lá e injetou o que ó 32.400 litros e aí o que que aconteceu? a água subiu quando a água subiu o reservatório passou a marcar quanto? 7 oitavos e aí professor? como é que nós vamos fazer aqui? ó é só tu te ligar ó tu tem uma fração e número inteiro não tem? ó não sai mais fácil trabalhar com as frações que tu tem? sim professor então ó esse 1 quinto aqui ó ele não tá positivo negativo a gente passa ele pro outro lado da igualdade negativo então ó 7 oitavos menos quem? ó menos 1 quinto e aí você tira o MMC de 8 e 5 que dá igual a quanto professor? ó que dá igual a 40 então você tem ó 40 ó sinalzinho de menos 40 e aí você divide e multiplica o número ó 40 dividido pelo meu número 8 é igual a quanto? ó é igual a 5 ó 5 vezes 7 é quanto? 30 e 5 de novo 40 dividido por 5 é igual a quanto? é igual a 8 8 vezes 1 é quanto? é 8 então 35 menos 8 é igual a quanto? só é igual ao número 27 então 27 sobre 40 aí tu tem ó 27 sobre 40 ó igual a quanto? igual ó lembra lá da quantidade de litros que a gente tem ó igual a 32 mil e 400 e aí de novo ó só precisa multiplicar bem aqui ó 4 vezes 324 dá igual a 1.296 aí tu conta ó tem quanto zero aqui ó 1 2 3 aí tu joga pra cá ó 1 2 3 dividido por quanto? pelo número 27 e aí é só tu se ligar ó 1.296 dividido por 27 é 48 aí tu tem 1 2 3 0 então ó 1 2 3 0 então ó gabarito aqui correto é qual professor? gabarito letra B de bola gabarito que satisfaz a minha questão de número 9 como você pôde observar comigo ó muito tranquilo mas como eu falei pra você você precisa manter o esquema de resolução organizar bem as informações é claro pra você não perder questões como essa tá bem? bora dar continuidade as nossas questões ó questão agora de que professor? questão aí de número 10 olha pra cá meu irmãozão que questão legal outra questãozinha de regra de 3 compostos ó 4 operários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias produziram 100 metros de tubulação serão necessários para produzir 150 metros de tubulações se trabalhar em 10 horas durante 6 dias a quantidade de quantos operários? primeiro o que é que tá sendo produzido aqui ó que tá sendo produzido é a tubulação né então a grandeza tubulação vai pra coluna final então bora organizar aqui ó eu tenho uma grandeza operários operários tem uma grandeza horas a grandeza dias e a grandeza o que ó tubulação então vamos lá comigo ó quantos operários eu tenho? 4 operários trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias para construírem 100 metros de tubulação aí ele falou ó serão necessários para construir 150 metros de tubulação em 10 horas durante 6 dias a quantidade de x operários galera aquele mesmo seguinte ó multiplica reto e na última coluna multiplica cruzado multiplica reto e na última coluna multiplica cruzado você pode até cortar uns zeros aqui ó corta esse zero com esse zero professor posso simplificar o 10 e o 15? pode simplificar galera é você dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo número tá ó dão pra dividir por quem eles dois? por 5 né então vamos lá ó 10 dividido pra 5 é quanto? é 2 15 dividido pra 5 é quanto? 3 olha pra cá o 2 o 8 e o 10 ó pode cortar aqui ó 10 esqueci 10 e aí meu amigo ó só multiplicar reto e multiplicar cruzado no final ó preste atenção x vezes 1 vezes 6 vezes 2 igual a ó 4 vezes 8 vezes 1 que aqui agora é 1 vezes 3 ó 2 vezes 6 12 então 12 x é igual ó 4 vezes 8 é igual a quanto? é igual a 32 32 vezes 3 dá o que professor? 96 96 vezes 1 96 esse meu 12 que tá multiplicando ele vai pro outro lado o que? dividindo então 96 dividido por 12 dá igual a quanto? professor dá igual ao meu número 6 então ó serão necessários quantos operários aqui? professor ó serão necessários peraí que eu acabei trocando serão 8 tá bem? 8 operários gabarito qual? gabarito letra D ou seja 96 dividido pelo meu número 12 é igual ao meu número 8 ou seja serão necessários 8 operários para poder conseguir produzir 150 metros de tubulação em 6 dias durante 10 horas tá bem? gabarito aí letra D tá certo? bora lá pra mais uma bora pegando aqui bora pra próxima ó questão de número 11 muita coisa né galera? muita questão legal aí olha essa questão aqui essa aqui é bem interessante ó com o intuito de custear as despesas de uma viagem que realizaria Pedro começou a retirar mensalmente 15% 15% do seu salário entretanto ele viu que essa quantidade não seria suficiente e aumentou em 20% o valor que era depositado antes com isso proporcionou um acréscimo de quanto? de 390 reais o salário de Pedro em reais é primeiro galera o Pedro depositava antes 15% do salário dele só que ele viu que esse valor não ia dar certo aí ele aumentou pra 20% no que era depositado antes e aí isso gerou um acréscimo de 390 é só tu se ligar comigo ó você tem uma porcentagem de uma porcentagem quando eu tiver uma porcentagem de uma porcentagem a gente multiplica as duas e divide por 100 ó 2 vezes 15 30 30 dividir por 10 3 então ó 3% aí tu te liga comigo ó 3% corresponde a quanto a 390 então 100% que é o total vai corresponder a quanto a x e aí ó é só multiplicar cruzado meio pelos extremos 3 vezes x 3x 100 vezes 390 é só pegar os 2 zeros do 100 e jogar pra cá esse 3 que tá multiplicando ele vai para o outro lado ó dividindo 3 39 dividido pra 3 é 13 tem 3 zeros ali ó é só jogar pra cá então pro só 13 mil gabarito qual ó gabarito letra D gabarito correto gabarito questão aí de número 11 questão bem legal né questãozinha bem interessante aí questão muito fácil muito tranquila onde a gente tem uma porcentagem de uma porcentagem tá bem então ó como eu falei pra você que não tem muito segredo nesse ponto aqui não tá manter o critério de organização ficar atento aos detalhes dentro do enunciado ó você chega completamente tranquilo aí a um esquema de resolução simples tá então bora lá pra próxima agora que é a nossa questão de número 12 tá bem ó olha comigo aí a minha questão de número 12 essa aqui é bem interessante tá ó olha o que que ele fala ó salário de Marcos em janeiro de 2022 era de 3.500 reais a partir de maio salário de Marcos foi reajustado em 10% a partir de outubro de 2022 salário de Marcos foi reajustado novamente que é 6% o salário o salário mensal de Marcos ficou de aproximadamente quanto? primeiro no primeiro aumento ele vai sofrer um aumento de que ó de 10% no valor do salário antes quanto que era o valor do salário antes? não era 3.500 ó então tá aqui ó pode até cortar dois zeros aqui dois zeros aqui 10 vezes 35 350 ó então vem comigo ó ele é aumentou 350 como o salário é 3.500 então o salário agora vai ficar quanto ó vai ficar 3.000 ó se era 3.500 agora aumentou 350 o salário dele vai pra quanto agora ó 3.850 já no segundo aumento ele vai ter um aumento de quanto ó ele vai ter um aumento ó de 6% então 6% no novo salário dele que é quanto agora ó que é 3.850 ó corta zero corta zero 3 385 vezes o meu número 6 é igual a quanto? é igual a 2.000 310 dividir por quanto? pelo número 10 ó corta zero corta zero então vai aumentar quanto ó vai aumentar 231 se o salário dele já era 3.850 mais 231 o novo salário dele vai passar a ser quanto agora? 4.000 e 81 então gabarito correto aqui é qual? gabarito correto gabarito letra B esse é o novo salário que ele tem a partir daquilo que ele possuía antes tá bem? ou seja gabarito correto letra B de bola tá bem? bora lá pra mais uma bora lá pra mais uma questãozinha aí ó de número 13 ó o que que ele passa pra gente ó se o valor nominal da conta de água de uma determinada família aumentou 10% ao mês ao longo de 3 meses o aumento acumulado nesse período foi de quanto? primeiro tu tem 3 meses ó primeiro mês segundo mês e terceiro mês só que ele não falou o valor pra ti de quanto é que é o valor da água o que que tu vai fazer? tu vai usar um valor fitiço qual que é o que você me aconselha professor? eu aconselho você atribuir um valor 100 tá? então ó no primeiro mês ó 10% de 100 vai aumentar quanto? vai aumentar 10 reais ó então 10 mais 100 vai ficar agora quanto? 110 no segundo mês ó vai aumentar mais 10% 10% de quanto? professor ó de 110 ó corta 0 corta 0 corta 0 corta 0 1 vezes 11 dá igual a quanto? dá igual a 11 então 11 mais 110 dá igual a quanto? ó 11 mais o meu número 110 mais o meu número 110 dá igual a 121 no terceiro mês ó de novo mais 10% de 121 ó 10 vezes mais 121 dá igual a quanto? 1210 dividido por quem? ó pelo meu número 100 e aí ó você corta um 0 corta um 0 ó 121 dividido por 10 dá 12,1 e aí você vai pegar ó 12,1 mais 121 que era o valor acumulado do que estava antes vai ficar quanto? vai ficar 133,1 é só tu pensar ó se a conta de água era 100 agora está 133,1 o valor acumulativo aqui é de quanto? ó 33,1% gabarito qual? gabarito letra A de aprovação tá? muito tranquilo essa questão né pessoal? então professor quando ele não me informar ali um valor para me trabalhar em cima eu atribuo um valor fictício como sendo 100? sim porque 100 é um valor redondo é um valor mais simples de você trabalhar tá? tranquilo para você calcular um percentual em cima tá certo? bora lá para mais um bora lá para a próxima questão que é a nossa questão ó de número 14 olha que questão legal pessoal ó essa questão de número 14 ela é muito interessante ó olha o que ele passa para a gente ele passa para a gente o seguinte ó te liga só no que ele falou ele falou que Lucas e Estela colecionam carrinho miniaturas de carrinhos e a razão entre o número de carrinhos de Lucas e o número de carrinhos de Estela é de 3 para 5 se Lucas der 12 carrinhos para a Estela ele passa olha só ela passará até o triplo do número de carrinhos de Lucas e eles tem juntos um total de quanto? primeiro a razão tu tem o que? Lucas e Estela a razão entre eles é de quanto? é de 3 para 5 bora montar essa questão vamos usar a letra K para nos ajudar a resolvê-la coloca a letra K do lado do 3 e a letra K do lado do 5 primeiro ele falou aqui nesse ponto bem aqui o que? ele falou para a gente bem aqui ó se ele der 12 carrinhos para a Estela ela passará até o triplo do número de carrinhos de Lucas então vamos lá o Lucas vai dar 12 carrinhos para ela quem é Estela? Estela não é 5? então 5K 5K mais 12 por quê? porque ele está dando 12 carrinhos para ela ela vai passar até o quê? até o triplo até o triplo do número de carrinhos que ele tem quem é o número de carrinhos que ele tem? não é 3K? então 3K menos 12 por quê? porque ele pegou e deu 12 carrinhos aqui ó para ela então você vem comigo ó 5K mais 12 igual a 3 vezes 3K 9K menos 3 vezes 12 36 te liga comigo e pega a visão esse número 5 esse número 9 não está positivo? vai para o outro lado negativo esse 12 não está positivo? vai para o outro lado negativo então ó vai ficar 5K menos 9K igual a menos 36 e menos 12 ó você está tirando um número maior do que você tem então vai ficar o quê? um número negativo ó menos 4K igual ó eu tenho aí o quê? uma subtração de números negativos ó o que é que tu vai fazer aqui comigo? ó vai somar os dois e conservar o sinal do maior quem é o maior? não é 36? então menos 48 bem aqui ó tu pode multiplicar por menos 1 vai ficar igual a 4K igual a 48 esse 4 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo 48 dividido por 4 dá igual a quanto? dá igual a 12 então 12 é a resposta? não 12 é o K que é a constante de proporcionalidade o Lucas aqui é quanto? ó o Lucas não é 3K? então 3 vezes 12 é quanto? 36 a Estela é quanto? a Estela é 5K então 5 vezes 12 é quanto? 60 ele não pediu o total que os dois tem? então é só somar 60 mais 36 dá um total de quanto? de 96 gabarito qual? gabarito aí letra é gabarito correto questãozinha aí de número 14 você viu como é tranquilo? você viu como é massa chegar a uma resolução de uma questão como essa? e um bora para frente não esquece da nossa hashtag ó qual que é a nossa hashtag professor? hashtag tapa na cara da prova tá bem? tapa na cara da prova é a nossa hashtag aí a hashtag da aprovação tá bem? bora lá para mais uma bora lá para a questão de número 15 ó essa aqui é bem legal ó no almoxerifado de um órgão público a um lote de pastas x das quais ó das quais são na cor azul e y nas quais são na cor verde aí tu tem x igual a 9 e y igual a 11 ele quer a porcentagem de azul primeiro quem que é o total? o total é 9 mais 11 é 20 então tu vem ó o total 20 quer corresponder a quanto? a 100% ele no que é as bolas na cor azul azul é quanto? azul não é 9? então ó 9 corresponde a quanto? 9 corresponde a x e aí ó te liga comigo 20 vezes x 20 x 9 vezes 100 900 corta um zero corta um zero esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo 90 dividido pelo número 2 é igual a quanto professor? é igual a 45 ou seja 45% é a porcentagem de bolas azul gabarito qual? gabarito letra D essa questão aí o examinador foi bem generoso o examinador foi muito generoso quando colocou essa questão aí de número 15 tá? então bora lá para mais uma questão agora de número 16 tá bem? olha a questão de número 16 olha que legal a questão de número 16 ele fala o seguinte ó André Bruno Carla e Daniel eram sócios em um negócio sendo que a participação de cada um eram de respectivamente 10 20 20 e 50% o Bruno faleceu e por não ter herdeiros naturais estipular em testamento que sua parte nos negócios deveria ser distribuído entre seus três sócios de modo que as razões entre os participantes permaneçam inalteradas aí ele fala assim após a partilha nova participação de André vai ser quanto? vamos lá o que que eu quero que tu entenda? eu tenho aqui uma divisão proporcional a quantidade de cada um ó eu tenho aqui quem? eu tenho o André que eram quanto? 10% eu tenho a parte do Bruno que eram 20% a parte da Carla que era 20% que é 20% e a parte da Daniela que eram 50% o Bruno faleceu o Bruno já não está mais entre os amigos dele só que a parte dele tem que ser distribuída proporcional entre a dos seus amigos então ó primeiro bora simplificar todo mundo aqui ó eu tenho 10% então vai ficar 10k eu tenho aqui Carla que é 20% 20k e Daniela que é 50% 50k bora simplificar todo mundo pelo número 10 vai ficar quanto aqui ó vai ficar vai ficar 1k mais 2k mais 5k igual a quanto? total geral que é igual a 100 que é 100% 1 mais 2 é 3 3 mais 5 é 8 8k igual a 100 esse 8 que está multiplicando vai pro outro lado o que? dividindo então 100 dividido pelo número 8 é igual a quanto? 12,5% ele perguntou a parte do André a parte do André é 1k então a 1k 1 vezes 12,5 é igual a quanto? é igual a 12,5 então o André recebeu quanto? recebeu 12,5 você viu como ficou tranquilo? você viu como ficou simples? então o segredo aqui é interpretar os pontos que o examinador passa na questão tá? organizou isso aí? já era matou a charada e conseguiu é claro chegar a um esquema de resolução de forma bem simples tá bem? então bora pra mais um a questão de número 17 tá bem? a questão de número 17 ela fala o seguinte pra gente Paula e Renata gastaram juntas ó juntas 48 reais na compra de bilhetes em uma loteria sendo que Paula contribuiu com 12 reais dessa quantia as duas foram sorteadas ganhando um prêmio de 120 mil reais olha só que sorte aí ele fala na participação desse prêmio é o que que ela aconteceu? ó na participação desse prêmio entre elas que foi feita proporcionalmente ao dinheiro que cada uma deu na compra dos bilhetes ou seja elas repartiram o valor do prêmio de forma proporcional à quantidade que cada uma contribuiu ó se a Paula contribuiu 12 então 12k a outra só pode ter contribuído com quanto? com 36 por quê? porque as duas juntas não é 48? é então 12k igual a quanto? 120 mil 12 mais 36 dá 48 48k igual a 120 mil esse 48 que está multiplicando vai para o outro lado o quê? vai para o outro lado dividindo 120 mil dividido pelo meu número 48 é igual a quanto professor? é igual a 2.500 esse 2.500 aqui ó ele é a constante de proporcionalidade ele está perguntando quanto foi que Renata ficou Renata contribuiu com quanto? a Renata não contribuiu com a maior parte que foi 36k então 36k ó 36 vezes 2.500 vai dar igual a quanto? vai dar igual a 90 mil ou seja gabarito letra A de aprovação gabarito aí questãozinha de número 17 tá bem? questão bem tranquila aí de divisão proporcional tá bem? muito simples muito tranquilo então não tem muita dificuldade no que a gente fazer aqui dentro não tá? é só organizar manter o foco e ó botar no caminho que vai dar certo tá bem? então bora lá para mais uma bora lá para a próxima questão que é a nossa questão é claro de número 18 olha o que que a questão de número 18 fala para a gente certa quantia foi dividida entre 3 pessoas inversamente proporcionais às suas idades ou seja 20, 25 e 32 se a pessoa mais nova recebeu 200 mil reais então a mais velha recebeu quanto? primeiro a gente precisa organizar isso aqui ó primeira coisa é retirar o que? o MMC entre o número 20 o número 25 e o número 32 ó vamos lá tirar o MMC entre eles por 2 20 dividido por 2 é 10 25 não dá repete 32 dividido por 2 é 16 de novo por 2 10 dividido por 2 é 5 25 não dá repete 5 também repete 5 também agora por 5 5 dividido por 5 é 1 25 dividido por 5 é 5 e aqui é 1 ó de novo 5 dividido por 5 é igual a 1 chegou aqui para ó vamos lá 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 16 vezes 2 32 32 vezes o meu número 5 é igual a quanto professor? 32 vezes 5 é 160 160 vezes 5 é igual a 800 então você vai botar esse número 800 bem aqui e aí vai dividir ó 800 dividido pela primeira idade que é 20 800 dividido pela segunda idade que é 25 e 800 dividido pela terceira idade que é 32 ó vamos lá comigo 800 dividido para 20 é igual a quanto? é igual a 40 então aqui é 40 800 dividido por 25 é igual a 32 e 800 dividido por 32 é igual a 25 o que foi que ele falou? ele falou que a pessoa mais nova recebeu quanto? 200 mil reais isso aqui é uma informação importante ó a pessoa mais nova recebeu quanto? 200 mil reais então tu vai botar bem aqui ó 200 mil reais e vai dividir por quem? ó a pessoa mais nova né? que tem 20 anos é então a pessoa mais nova ficou com quanto? não foi? 40 ó então 40 200 mil dividido por 40 é igual a quanto? só corta 0 corta 0 20 mil dividido por 4 5 mil esse 5 mil ó ele é a proporção ele perguntou o que? a pessoa mais velha a pessoa mais velha aqui né? quem tá ligado a 25 né? então ó 25 vezes 25 5 mil que é a proporcionalidade dá igual a quanto? professor? dá igual a é claro 125 mil reais gabarito qual? gabarito letra D gabarito correto galera são a muito simples da gente calcular aí uma divisão inversamente proporcional essa maneira que eu ensinei pra você ela é boa porque você não precisa utilizar e é claro a minha letra K tá bem? bora lá pra questão de número 19 ó questão de número 19 ó o que que ela fala? ó ela fala o seguinte Alberto Bruno e Carlos são motoristas aí ele falou ó são motoristas de caminhões aí ele disse realizam juntos em média 14 viagens por mês aí ele falou Bruno faz o dobro de viagens que Alberto e faz a metade do número de viagens que Carlos faz o número de viagens que Alberto faz é primeiro eu tenho três pessoas eu tenho aqui ó o Alberto o Bruno e aqui eu tenho o Carlos ele disse que o Bruno faz o dobro de viagens de Alberto se ele faz o dobro de viagens de Alberto então Alberto faz X ele faz o que o dobro então é 2X e a metade de Carlos se ele faz a metade de Carlos então Carlos aqui é quanto 4X ele falou e faz a metade do número de viagem que Carlos faz ele falou que a média é 14 viagens então X mais 2X mais 4X 3X dividido pela quantidade que são 3 pessoas fazem em média 14 viagens então 2X mais X 3X 3X mais 4X 7X 7X dividido por 3 igual a 14 14 vezes 3 é igual a quanto? é igual a 42 42 então 7X igual a 42 esse número 7 que está multiplicando ele vai para o outro lado que dividindo 42 dividido por 7 6 então X é 6 quem é X? Alberto então Alberto faz quantas viagens por mês? 6 viagens gabarito qual? letra B de bola gabarito correto questãozinha de número 19 ou seja questão de número 19 gabarito letra B de bola gabarito correto tá bem? bora lá para mais uma bora lá para a nossa última questão do nosso material ó a nossa última questão ele fala o seguinte uma equipe de natação ela é formada por 10 atletas e a média das idades é 16,2 na última competição a equipe participou com um atleta a menos e a média das idades foi 16 quantos anos tem um atleta que participou da última competição? galera é muito simples aqui ó preste atenção comigo eu tenho 10 atletas e a média das idades é 16,2 ó 10 vezes 16,2 162 anos como a competição participou com um atleta a menos ó então é 9 9 atletas e a média foi quanto? 16 16 9 vezes o número 16 é igual a quanto? ó 9 vezes 16 144 é só tu pensar ó 144 anos poxa tu tem 162 menos menos 144 é igual a quanto? professor ó é só tu imaginar 18 anos então a idade do atleta que não participou é uma idade de quanto? de 18 anos gabarito letra A de aprovação estou de bola e já bota logo a nossa hashtag ó hashtag o que professor? tapa na cara da prova meu irmãozão ó gostou da aula? então segue lá teu professor arroba prof Wendel Silva tá bem? qualquer dúvida estarei aí totalmente à disposição pra te ajudar tá meu irmãozão? então meu irmãozão ó fica ligado em todos os bisous que eu te passei durante a aula de hoje não esquece confia no teu processo confia em Deus que tudo vai dar certo tá? então meu irmãozão ó não esquece tamo junto até a próxima valeu galera tchau tchau Tchau, tchau.